Eu peço a Deus que me dê força Eu estava criando ele de pequenininho Eu era pai, mãe, avó, tudo dele A gente se entendia bem aqui dentro de casa A dor é de uma avó que perdeu o neto para a violência urbana O Anderson Felipe Oliveira tinha 17 anos e foi vítima de assalto O Anderson tinha acabado de sair da escola junto com a namorada E vieram para cá, para essa praça, em frente à igreja do bairro Promorar, na zona sul de Teresina Os dois se sentaram em um banco como este De repente, um elemento se aproxima e anuncia o assalto O Anderson foi obrigado a entregar o celular junto com a namorada Ele se assustou e tentou correr Mas o bandido desferiu um golpe de faca na barriga da vítima O bandido fugiu O Anderson tentou correr e caiu exatamente ao lado daquele trele azul Neste vídeo gravado após o assalto É possível ver o rapaz no chão com o uniforme da escola sujo de sangue Ao lado, a namorada tentava reanimar o Anderson O estudante foi levado para o hospital do bairro Mas não resistiu às três paradas cardíacas e morreu A vítima morava com a avó nesta casa, no Promorar A namorada dele veio dizer Que tinham levado o celular e tinham dado a facada nele Mas ela disse para mim que ele estava só furado, não tinha perigo Mas ela não sabe também, né? Aí quando o rapaz chamou minha filha e disse Que ele estava só esperando a hora Ela estava no hospital, mas já estava quase desenganada E foi rápido, foi ligeiro Com pouco tempo que furaram ele lá A namorada trouxe a notícia que ele tinha morrido O Anderson era como um garoto adolescente normal Ia para a escola Trabalhava de bico com o tio dele quando tinha folga Só jogava bola, não bebia, não usava droga Não tinha envolvimento com gente ruim Porque os colegas dele eram esses meninos aqui da rua Que é tudo menino, tudo bem aí Mesmo em clima de tristeza A família está revoltada com boatos Que surgiram sobre a morte do estudante Surgiu uma história aí que ele é envolvido com gangue E ele não é envolvido com gangue não Ele não tem envolvimento nenhum com gangue Ele tem 17 anos, ele nunca usou droga Ele não fuma maconha, ele não fuma nem cigarro comum Ele não é de andar em turma nenhuma Ele não é de turma, entendeu? Ele é um menino daqui de casa Ele não saiu daqui para lugar nenhum Os amigos de o Anderson estão sem acreditar no que aconteceu Estudioso, não tinha envolvimento com nada Só queria mesmo brincadeira, tá ligado? Aí a gente vem hoje e sabe dessas coisas A polícia já tem um suspeito E trabalha agora para localizá-lo Nós tivemos uma informação Que ele estava, ele era da Vila São José aqui Ele passou na casa dele com a faca na mão ainda Guardou a faca, ninguém sabe aonde, né? Só que ele escondeu a faca Aí foi para lá se juntar com os compaços dele Os compaços dele guardaram ele numa casa A gente está com as informações Eu deixei algumas pessoas lá para ligar para a polícia Vamos aguardar agora Se daqui dentro do prazo flagrante A gente consegue perder esse indivíduo E aí E aí